Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 2 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, para os queridos virginianos, revela-se uma busca profunda para descobrir possíveis obstáculos que possam estar afetando as áreas do dinheiro ou dos relacionamentos afetivos. A energia sugere um sentimento de solidão e falta de compreensão por parte das pessoas ao seu redor, seja sua família ou seu parceiro. Essa sensação de não ser compreendido pode gerar um estado de isolamento. Ressalta-se a importância de reconhecer que, como virginiano, você não é um nativo deste planeta, mas sim um visitante. Sugere-se explorar sua história e linhagem estelar, conectando-se com a verdade do seu ser. Pode ser benéfico pesquisar diferentes grupos de sementes estelares para encontrar ressonância com sua própria experiência e compreender que muitas vezes vocês se conectarão mais com sua linhagem estelar do que com sua experiência terrena. Uma afirmação-chave é apresentada para facilitar o fluxo da abundância financeira, eu relaxo e o dinheiro flui. Este mantra simples busca criar uma consciência positiva e estabelecer uma conexão entre o seu estado emocional e o fluxo monetário em sua vida. Ressalta-se que, embora simples, esse processo não é instantâneo, requer tempo e consistência para ver resultados tangíveis. A palestra também aborda o tema da solidão e a importância da introspecção profunda para se compreender. É encorajado a ser honesto consigo mesmo e perguntar-se quais ações você não está tomando para se alinhar com a pessoa que você sabe que é internamente. A mensagem das cartas do Unicórnio destaca a necessidade de incorporar a bravura agora. É recomendável criar limites sólidos em sua vida, estando ciente das influências ao seu redor. Visualizar uma realidade que ressoa com você é apresentado como uma ferramenta poderosa para manifestar a vida que você deseja viver. Em relação à alimentação e saúde, sugere-se considerar um período de limpeza e desintoxicação através da ingestão de frutas e vegetais crus. Esta prática é apresentada como uma forma de libertar velhas formas de ser e experimentar a graça de um corpo purificado. Exerça o discernimento ao seguir sua intuição ou espiritualidade esta manhã, querido virgem, enquanto a lua de leão e urano se chocam. Este clima cósmico pode desviá-lo do caminho, trazendo uma energia atraente, porém imprevisível, em sua direção. Encontre maneiras de se adaptar e evoluir quando os nodos do destino forem ativados, especialmente se você estiver em processo de reestruturação pessoal. Enquanto isso, Mercúrio Retrógrado traz uma energia nostálgica, concedendo permissão para relaxar com seus programas, comidas ou atividades favoritas de seus anos de formação. A sorte está do seu lado quando as estações de Júpiter dirigem esta noite, e os desejos que você fez nos últimos meses poderão se manifestar muito em breve. Este é o momento de se esforçar ao máximo naquilo em que você acredita e muito em breve você colherá grandes recompensas. Você tem brincado com algumas ideias recentemente. Agora você precisa executá-los e isso exigirá toda a sua atenção. Embora seja um período agitado, as recompensas virão em breve e superarão suas expectativas. Demandas intensas estão chegando de todas as direções, graças a uma quadratura drenante entre o agressivo Marte e o culpado Netuno. Ainda mais frustrante? Eles podem vir diretamente de sua carametade ou de um amigo de seu círculo íntimo. Talvez seja necessário colocar todos os dispositivos no modo avião apenas para ter um momento para escrever em seu diário. Se você ignorou as últimas três mensagens de texto que alguém enviou, não as adie por muito tempo. Não é seu trabalho resgatá-los, mas uma breve conversa com você, sua líder de torcida sensata, pode ser suficiente para acalmá-los. E tire-os do seu pé. Dica profissional, indique às pessoas uma solução que não envolva você correr para salvar mais uma vez. Com Júpiter encerrando seu ciclo retrógrado hoje, querido virgem, você pode sentir que está virando uma esquina em sua perspectiva. As questões de publicação ou aprendizagem podem avançar, talvez depois de algum limbo. Os atrasos diminuem ou chegam notícias que renovam seu interesse e motivação para essas atividades. Nos últimos meses, enquanto Júpiter estava retrógrado, você pode ter questionado um determinado sistema de crenças ou sofrido alguma falta de fé em seu futuro. Agora, você facilmente encontra motivos para ser otimista sobre o rumo que está tomando. Com Kiron agora também direto, pode haver descobertas emocionais relacionadas a ressentimentos ou mágoas que estão operando logo abaixo da superfície das coisas em sua vida. No futuro, você se sentirá cada vez mais bem equipado para lidar com eles, e como resultado, assumir o controle de sua vida. Logo as inseguranças não terão o mesmo poder de impedir você de buscar o que quem você deseja. Em resumo, a leitura para virgem na data atual destaca a importância da autoconsciência, da conexão com a verdade estelar, da afirmação positiva para atrair abundância, da coragem para estabelecer limites e da purificação por meio da alimentação consciente como caminhos para uma vida mais plena e alinhada com o verdadeiro essência de cada virginiano. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o Dois de Ouros. Hoje, virgem, você se encontra em um equilíbrio delicado, representado pela carta Dois de Ouros. Esta carta sugere que você está lidando com diversas responsabilidades e decisões ao mesmo tempo. Você pode se deparar com certas escolhas no amor ou nos relacionamentos e está procurando uma maneira de equilibrá-las harmoniosamente. Influência do passado, o Dez de Espadas. O passado recente foi marcado por experiências de desconfiança e traição na esfera amorosa. Essas experiências podem ter deixado cicatrizes em seu coração e estar influenciando a forma como você aborda novas oportunidades de relacionamento. Desafio atual, Roda da Fortuna. Atualmente, você enfrenta uma mudança importante em seu destino. A Roda da Fortuna indica que você está em um momento crucial para tomar decisões que afetarão seu rumo. Você pode sentir alguma confusão ou indecisão, mas lembre-se de que cada escolha é uma virada na Roda da Vida. Dica de Tarot, o As de Copas. O As de Copas traz uma mensagem de puro amor e novas emoções. Neste momento de mudança, abra seu coração a possibilidade de um amor sincero e significativo. Este conselho sugere que, apesar das experiências passadas, existe uma nova oportunidade de encontrar a felicidade no amor. Resultado, o Seis de Copas. O Seis de Copas indica a chegada de alguém do passado ou a reativação de antigas amizades. Essa pessoa pode desempenhar um papel importante em sua vida amorosa atual. Ao lembrar e aprender com experiências passadas, você poderá construir um futuro mais forte e gratificante. Resumindo, Virgem hoje lhe apresenta a oportunidade de equilibrar suas responsabilidades e tomar decisões importantes no amor. Embora o passado tenha deixado rastros, a energia atual sugere a chegada do amor sincero. Mantenha a mente aberta e deixe as lições do passado guiarem suas escolhas em direção a um futuro mais positivo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Aonde sua jornada levará, Virgem? Sua trajetória profissional pode ter tomado lentamente um novo rumo desde o início de setembro. Como resultado, você pode ter mudado de opinião sobre o que valoriza em sua carreira de longo prazo. Se você estiver pronto para avançar em uma direção diferente, hoje terá a chance de fazê-lo depois das estações de Júpiter diretamente em Touro. Permita que Júpiter direto o guie para novas oportunidades de aprender, crescer e até mesmo viajar em sua jornada profissional nos próximos meses. Se você quer algo, então o pensamento positivo é tudo. A manifestação é um presente que você pode aproveitar a qualquer momento. Quanto mais você se concentrar nos aspectos positivos, mais atrairá oportunidades. Com cada pensamento positivo e cada parte de boa energia, você atrai para a sua vida o que precisa. O universo ouve você. Que mudanças você está começando a ver. Como você pode fazer ajustes em nível pessoal. Passe algum tempo em meditação profunda e interiorize-se para manifestar suas necessidades. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de janeiro são 23, 51, 48, 19, 22, 10. Amor diário. Prepare-se para abrir as asas quando se trata de assuntos do coração, virgem. Ontem, a Doce Vênus, nossa deusa planeta da beleza e da atração, entrou em sua quarta casa solar do lar, da família e da domesticidade. Isso significa que você pode passar mais tempo com seu amor aninhado em seu espaço, organizando jantares ou simplesmente sentindo-se em paz com sua serenidade. Se for solteiro, organize uma festa para amigos e incentive-os a trazer todos os seus lindos conhecidos solteiros. Isso poderia criar uma oportunidade deslumbrante de conhecer novas pessoas enquanto exibe suas habilidades de bruxa na cozinha. A Lua está em Leão e na sua 12ª casa hoje, porém também está em Trígono com Netuno na sua 7ª casa de parceria. Esta configuração planetária enfatiza a importância de vivenciar a reciprocidade em suas parcerias íntimas, a fim de sentir que há um forte aspecto de amizade presente nelas. Hoje seria um ótimo momento para garantir que você tenha um equilíbrio entre cuidar de suas necessidades e ao mesmo tempo não negligenciar as de seu parceiro. É fácil para você chamar sua atenção e focar em outra pessoa além de você? Esta seria uma boa questão para refletir hoje. No trabalho. Tome especial cuidado com seus investimentos hoje. O dia é especialmente adequado para investir em bolsa. Você obterá os melhores resultados se investir em automóveis, produtos farmacêuticos e cosméticos. É imperativo que você revise todos os seus investimentos antigos e faça as alterações que achar adequadas. Isso pode aumentar enormemente seus lucros potenciais. O dia é muito proveitoso e você não deve desperdiçar esta oportunidade. Você também pode correr riscos em um jogo de azar hoje. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em Leão e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. A lua também está em trígono com Netuno em sua 7ª casa, o que enfatiza a importância de sentir que aqueles com quem você tem parceria comercial estão trabalhando para os mesmos objetivos que você. Saúde Sua saúde permanece em ótimas condições hoje. É necessário iniciar uma rotina de exercícios leves pela manhã para uma boa saúde contínua e hoje é o melhor dia para dar o primeiro passo nesse sentido. Você pode desenvolver alguma queixa nos dentes à noite. Também é necessário mudar imediatamente o seu padrão alimentar para uma boa saúde contínua. Durante este trânsito, virgem deve concentrar-se em encontrar o equilíbrio entre a sua mente analítica e o seu bem-estar emocional. Passe algum tempo praticando práticas de atenção plena, como yoga ou meditação, para promover equilíbrio e harmonia interior. Você também pode se beneficiar incorporando alimentos calmantes, como chá de camomila ou grãos integrais, em sua dieta. Família e amigos Os planetas estão se alinhando para lhe proporcionar momentos de tempestade, mas isso não é realmente uma coisa ruim. Você caiu em uma rotina romântica nos últimos dias, com vocês dois se considerando garantidos. As paixões aumentarão e se você conseguir deixar de lado questões mesquinhas, este pode acabar sendo um de seus interlúdios mais memoráveis. Há muita energia intensa pairando sobre os céus hoje, mas ainda não se sabe se isso será utilizado para atividades românticas ou algo totalmente diferente. A Vênus romântica em sua movimentada terceira casa está se estendendo pelo céu até a lua intuitiva em sua décima segunda casa de grupos sociais e conexões globais. Essas casas são geralmente consideradas mais um reino platônico do que romântico, mas com esses corpos celestes específicos se unindo, o limite não existe. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!